E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, a gente acabou de receber as mochilas aí da C84 Mochila rígida, né? Vou mostrar aqui ela por dentro aqui Todos os locais aqui pra você colocar seu notebook, carteira, chave, documento da moto, viseira Tem até um local aqui que você pode colocar aqui algumas coisas É rígida, tem mais um bolso aqui em cima Nas costas ela é bem macia As alças, tem o refletivo nas alças Tem a barrigueira Aí Bem rígida, bem bonita Vem numa embalagem diferenciada Vem com uma sacolinha a mais aí da C84 Aqui a capa de chuva que você vai colocar nela, tá? Pra usar Ela vem numa caixa Vem nessa caixa aqui Muito legal mesmo o acabamento dela Um produto muito bem feito Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213 No segundo andar Quem quiser comprar pelo site É upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Qualquer dúvida chama a gente aí No WhatsApp Nas perguntas do YouTube Ou do Instagram Se você estiver vendo esse vídeo aí E galera, segue a gente aí no YouTube Valeu? Deixa um like no vídeo Abraço E aí